Estamos aqui para mais um vídeo de Toca Life World! E no episódio anterior... Só e a Luluca foram até a delegacia pra perguntar pro xerife se ele tinha novidades de quem tinha roubado tudo. Depois disso, Luluca decidiu pular e jogar na loteria. Foram ao banco e lá fez a Luluca sua aposta de seis números. Mas ela disse que a gente tava muito nessas coisas e que ela só tava jogando mesmo porque ela tava precisando de dinheiro e aí vai que dá, né? Mas sem expectativas. Mas se ganhar, Luluca tem muitas coisas que quer fazer. E é aqui que começa o nosso episódio de hoje. Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Ai meu Deus, tô muito ansiosa pra esse episódio. Vamos começar, mami? Bora, Luluca! Sara, bem que você podia ligar um pouco a TV, né? Pra gente. Claro, Luluca, mas tem que ser baixinho, tá amiga? Porque aí o pessoal aqui reclama de tudo. Nossa, é verdade, reclamou de tudo mesmo, Sara. Quando eu fico aqui um tempo com você, reclamou de tudo. Nem sei como você aguenta, amiga. Ah, eu preciso trabalhar, Luluca, mas eu vou ligar a TV. Pronto. Ah, e no noticiário, Luluca, pode ser? Pode ser no noticiário. Estamos aqui nesta tarde de hoje para informar que saíram os números da loteria. Ai, eu vou anotar, Sara. Você tem um papel? Claro, tenho sim, Luluca. Tá aqui, ó. Quer a caneta? Sim, por favor. E lá vão os números. O bilhete sorteado tem o número... Seis, dezesseis, dezessete, vinte e quatro, quarenta e três e sessenta. E vou informar do que temos um ganhador na Tocândia. Eita! Será, Sara? Será? Claro, Luluca, já pensou. Mas não cria muita expectativa, amiga, porque é muito difícil. Não é muito difícil, mas eu vou lá em cima no meu quarto para conferir, tá bom? Tá bom, Luluca. A gente se vê lá então. Já já eu saio para o lanche. Ah, tá bom. Então eu vou ficar te esperando lá em cima e eu posso fazer... O que você quer? Um chazinho? Pode ser, Luluca. Tá bom, então eu vou te esperar lá em cima, tá bom? Tchau, amiga. Beijo. Tchau, beijo. Ai, deixa eu conferir aqui os números. Nunca vai ser, mas ok, né? Número seis, eu tenho. Dezesseis, eu tenho. Dezessete, eu tenho. Vinte e quatro, eu tenho. Quarenta e três, eu tenho. E sessenta, eu tenho. Mentira! Não pode ser possível. Mentira, 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 eu ganhei! Ah, meu Deus, meu Deus! Meu Deus, não, 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 não. Não acredito. Eu vou lá contar para a Sara. Já pensou, Luluca? Meu Deus, gente. Pena que é só a Luluca do jogo. É, é verdade. Sara! Meu Deus, menina, eu ganhei! Luluca! Sara, meu Deus! Parabéns, você merece, Luluca! Obrigada! Luluca, vamos brigar com a gente? Vamos expulsar a gente daqui, menina! Meu Deus, Sara, meu Deus! E agora, Luluca, o que você vai fazer? Sara, eu já sei tudo, tudo, tudo o que eu vou fazer. É, você pode ir lá subindo e fazer o que você quiser no apartamento. Tchau, Sara, beijo! Ai, tchau, Luluca, cuidado! Tá bom, pode deixar. Cheguei. Oi, moça, você tá aqui desde o dia que eu joguei? Não, 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 não trabalho no banco, não. Não, eu sei, eu só vim aqui retirar meu dinheiro. Ah, tá bom, boa sorte. Obrigada! Oi, moço! Oi, tudo bem? Eu ganhei! Ganhou o que, menina? O jogo da loteria. Tá de brincadeira com a minha cara? É verdade, pode vir aqui, ó. Uau, você ganhou mesmo! Parabéns! Não, não! Eu vou anunciar! Oi, gente, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui, Matiu? Não, 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 é que eu vou pagar o prêmio da loteria. Precisamos que o... Shhh! É verdade, é verdade. Precisamos que o banco esteja fechado, policial. Ai, tá bom. Ai, meu Deus, apitou o alarme aqui. Me acompanhe, por favor. Eu? Sim, você! Vou te levar lá para pegar o cartão. Eu? Sim, você! É, é só você ir lá. É só você ir lá. Ai, mas você sentiu o que não tá mais falando? Era ele que tava falando pra você acompanhá-lo. Ai, que... Ai, meu Deus, o Luca ficou atrapalhado depois que ficou rica. Vamos, me acompanhe, por favor. Tchau, boa sorte! Só passando a mesa do lado. Ai, fiquei até perdida. Tchau, obrigada! Tchau, volta sempre! Tá! Olá, tudo bem, Luca? Como você sabe meu nome? O moço já passou aqui para o meu computador que o seu é o bilhete premiado. Ai, que bom! O depósito já foi feito, está nessa conta e esse cartão é o seu. Muito boa sorte! A carteira é brinde, pode levar. Ai, é brinde! Obrigada! Boa sorte, viu? Muito sucesso! Parabéns mais uma vez! Obrigada! Eu te acompanho até a porta que precisarei abrir o sistema. Cuidado, viu? Tchau, Luluca! Tchau, moço! Obrigada! Parabéns, viu? Parabéns, parabéns! Parabéns! Até a próxima! Obrigada, moço! Você vai ficar aqui? É, eu moro aqui. Ah, você mora aqui? Então até a próxima! Tchau! Moço, mas e agora? Você vai me acompanhar ou você já vai me deixar aqui? Na verdade, o banco já solicitou para a senhorita um Uber que levará a senhora até onde quiser, ok? Ai, que ótimo! Muito obrigada! Então... Ah, são questões de segurança. Tchau! Obrigada! Obrigada! Alô? Oi, Marina, tudo bem? Oi, Luluca, tudo! E você? Marina, você pode vir me encontrar aqui na mansão da cidade? Nossa, Luluca, de novo você vai querer visitar essa casa? Peraí, você já vai saber! Vem pra cá, Sara! Ah, eu tô aqui na esquina, já tô aí! Ah, é? Que bom! Sara, eu chamei ela de Sara! Marina! Oi, Marina, desculpa confundir seu nome, é porque eu tô muito acostumada a chamar minha amiga. Enfim, Sara, eu vou querer comprar... Marina, eu vou querer comprar essa mansão! Como assim, Luluca? Desculpa a sinceridade, mas ela é muito cara! É, quanto tá mesmo? Um milhão de Lulucas reais. Que eu ganhei na loteria! Uau! Fala baixo, menina! É perigoso alguém ouvir! Sim, eu sei! Então, e aí? Eu gostaria de comprar essa casa e eu queria dar de presente para os meus pais, na verdade! Ai, que incrível! Eles vão amar, Luluca! Olha, por acaso eu tô com a chave! Aqui, Luluca! Mais tarde eu passo, então, pra você assinar os documentos! Ai, tá bom! Eu já vou me arrumando aqui porque aí eu vou chamar os meus pais e vou mostrar pra eles, porque eu comprei pra eles, na verdade! Boa sorte, Luluca! Muito sucesso com a sua nova casa aqui, a chave! Obrigada! Ai, tá ótimo! Tchau, obrigada! Tchau, Luluca! Eu que tô feliz, gente! Também vou ganhar a minha comissão de venda! Ai, eu acho que meus pais vão amar! Ah, então deixa eu guardar a chave aqui! Vou esperar a Elisa que foi! Ai, ainda bem que vocês chegaram! Luluca, o que você tá fazendo aqui, filha? Você ligou pra gente e a gente tá preocupado! Deixando a Júlia na creche e saindo correndo! É, Luluca! Não pode fazer isso! Por que que estamos aqui? Então! Ai, mamis! Você comprou um mini tênis seu pro João? É, mesmo! Ele quis igual! Ah, ok! Enfim, continuando! Aqueles comentários aleatórios! Comentários aleatórios, né? Bom, continuo! Ai, mas você comprou um tênis igual assim seu, só que colorido pra Nina? Ai, Luluca! Diz logo, menina! Por que que você chamou a gente aqui? Na verdade, eu comprei essa casa pra vocês! Ah, Luluca, você tá de brincadeira com a gente? Ô, Luluca! Cadê a câmera? Onde tá filmando aí a trollagem? É pro seu canal? Não, papi! Não, não é não! Eu realmente comprei pra vocês! Olha aqui! Aqui dentro tem um presente! Vê aí se você gostou, papis! Nossa! Fecha, fecha! Mas, menina, de onde apareceu tanto dinheiro? Eu ganhei na loteria! Verdade! Você quer ganhar agora que eu vim na televisão, Luluca! Sim, é sim! E, menina, tem uma outra coisa! Sobre toda aquela lista de desejos que você tinha me feito no WhatsApp? Então, tudo eu coloquei pra você dentro dessa casa! Ai, que eu quero entrar agora! Vamos entrar, então! Brinquedo, brisquina, bola, brinquedo... Já tem tudo isso aí dentro! Vamos, gente? Bora, gente! Vamos, vamos, João! Ai, meu Deus! Meu Deus! Que casa linda, Luluca! Sejam bem-vindos à casa de vocês! Ai, obrigada! Enfim, papis, pode colocar ali a sua maleta, ó! E eu vou te mostrar uma outra coisa! Nossa, que escritório incrível! Já entra assim no escritório! Olha ali! Barras de ouro! Muito ouro, muito ouro, muito ouro! Meu Deus! E aí, vocês gostaram, gente? É linda, Luluca! Ô, Luluca, vou ficar por aqui mesmo, viu? Adorei este computador! Ai, tá bom, papis! Então eu vou continuar com a minha mãe e as crianças, tá? Posso deixar minha carteira aqui? Claro, claro! Eu guardo! Então vamos lá, gente! Ai, meu Deus! Vocês estão ansiosos! Eu tô muito, Luluca! Não tô acreditando ainda! Me belisca, filha! Ai! É verdade! É verdade esse bilhete! Olha, gente! Que elevador! Vamos usar o elevador, Nina! Peraí, gente! Vocês já vão usar! Vamos só continuar aqui! Tá bom, tá bom! Olha aqui a sala! Gente, que chique essa sala, filha! Filho, João! Você que fica correndo e quebrando tudo aqui é tudo chique! Não vai quebrar a sala da pessoa! Mas não é da pessoa, Nina! Vocês vão morar aqui! Nossa, é a casa de vocês! Olha aqui! O closet da mamãe! Vocês gostaram? Ai, que lindo, Luluca! Tem um monte de roupa e perfume pra mim, filha! Olha a maquiagem! E aí, gostou? Amei! Tô amando tudo! Não precisava se preocupar tanto! Sala de jogos e de TV! É! Aqui que a gente vai ficar, né, João? Vocês vão jogar, gente? Ai, amei! Eu também, Luluca! Eu adorei! Ah, então vocês vão ficar aí jogando! Depois eu passo aqui pra buscar vocês e a gente vê o resto, tá bom? Combinado! Tchau, Luluca! Tchau! Vamos subir, filha? Vamos sim! Mas eu vou chamar meu pai, tá bom, Mami? Ok, eu espero! Pai, mas você não quer subir pra ver o que tem lá em cima? É claro que eu quero! Vamos lá! Vamos lá, então! Ah, mas que chiqueza esse elevador, não é mesmo? Acho que ele não fala assim! Que chiqueza esse elevador, mana? Não! Que chiqueza esse elevador! Olha, gente! Tá igual! Agora tá igualzinho! Olha, gente! E aí? O que vocês acharam? Papis? O que você achou dessa área? Nossa, tem comida aqui, Luca! Hum, frango bom! Olha aqui essa área de piscina! Nossa, que chique, Luluca! Aqui já é a minha cozinha, filha? Não, Mami! Mas aqui é só a parte de churrasqueira e piscina! Olha, Luluca, pai, ele tá na boia! De roupa, Luluca, pai! Tá doidão! É, tu obrotei todo! Vai tomar um solzinho ali! Olha ele, que chique! Chiquérrimo! Ó! Você vai ficar aí? Eu vou! Então tá bom! Vou continuar com a minha mãe! Eu vou aproveitar a churrasqueira! Essa é a cozinha! Ah, Luluca! Esse é o lugar onde eu vou ficar, filha! Olha, tem muitas coisas, Mami! Panela! Eu comprei da melhor marca de panela pra você! Aí aqui tem um monte de comida! Já estoquei tudo! Máquina de lavar louça! Prato! Tigela! Suco! A geladeira tá lotada! Tem filtro na geladeira, Lu! Não é filtro, não! Olha aqui, Mami! Eu já tomei também! É refrigerante! A geladeira faz refri? Faz refri, suco e água! O que você quer? Eu quero um refri, Luluca! Uma coca, então, Mami! Olha aqui! Ai, que delícia! Até o sabor do refri é diferente! Ai, meu Deus do céu! Vamos continuar? Bora, Luluca! Torradeira! Continuando! Aqui é a ração da Mili! Aqui é o quarto das crianças! Nossa, eles vão adorar, Luluca! Ai, eu também acho que eles vão amar! Olha aqui! Tem a mesa de atividades pra eles! Sim, eu quis colocar essa mesinha pra que eles... Tem lá! Tinham, né? Na verdade, antes deles perderem tudo lá em casa! E aqui, olha essa parte! Você me amou, né, mãe? Faz até massagem nessa banheira! Olha a minha cara! Olha a minha cara! Gostou, gostou? Vou pôr um pouco de sabonete aqui pra você pra fazer espuma, ó! Cuidado, Luluca! Não vai fazer um monte de espuma e espalhar por essa casa maravilhosa! E aqui é o seu quarto e o do meu pai! E o da Ju! Chique! Luluca! Você é incrível, filha! E você vai vir morar com a gente agora? Na verdade, não! Eu vou continuar lá no meu apartamento! Porque aqui não vai ter um perto da minha faculdade, né? E aí não vai ter como eu ficar! Luluca, você não sabe o sonho que você tá realizando! Ai, que bom que vocês gostaram! Eu acho que a gente vai nos divertir muito! Nos fim de semana eu venho passar aqui! Com certeza, Luluca! Eu tô pensando até, filha, que você imobiliou tudo! Tudo perfeito! Mas, de repente, você podia fazer um quarto só seu aqui! Ai, mamis, eu gosto da ideia! Oi, gente! Eu vou descer com vocês! Eu gosto da ideia, mas eu acho que eu quase não vou ficar aqui! Então não precisa! Ai, que pena! Tinha uma ideia! Só falta você aqui, Luluca! Aqui, mamis! Ah, e um closet! Virou o quarto da Luluca quando ela vem! Pronto! Aí, quando eu venho, é só vocês colocarem... Quando eu vier pra cá, é só vocês colocarem essa caminha pra mim! Perfeito, Luluca! Amamos, filha! Muito obrigada por realizar esse sonho! Ai, que bom que vocês gostaram! Fiquei muito feliz! Então agora eu tenho várias outras coisas pra fazer com o dinheiro que eu ganhei! E a gente pode saber? Não! É tudo surpresa! Ai, filha! Então eu vou assistir os próximos episódios! Tá bom! E aí, gente! Vocês gostaram? Então deixem muitos... Lul! Likes! E se inscrevam no canal, que ainda não foram inscritos! Ativem as notificações clicando no sininho! Um beijo! A gente ama muito, muito, muito vocês! Tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Fui! Tchau, tchau!